senhores, então retomando depois de um tempinho aqui pra gente refletir como escreveu o resultado desse último julgamento, a gente está analisando o processo do autoposto coral limitada esse caso foi um caso então que deu um empate em que o contribuinte, o conselheiro relator votou por dar provimento parcial ao recurso e o conselheiro Rodrigo abriu uma divergência dando um provimento parcial em uma extensão, foi acompanhado pelo conselheiro Francisco do conselheiro Douglas, conselheiro Sávio e o relator acompanhado pela conselheira Débora, conselheiro Marcelo e o presidente Carlos Alberto e nesse sentido a gente encerrou, a gente acabou concluindo chegando a um empate no julgamento do processo e portanto em face da nova regra relacionada a votos de qualidade a solução não se dá em favor do contribuinte portanto acolhendo-se o voto da divergência nesse caso eu estou registrando que acorda os membros do colegiado em face do empate do julgamento em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado vencidos os conselheiros vencidos os conselheiros Daniel Mello relator Débora Fófano Marcelo Marcelo Mello e Carlos Alberto da Morosa Herido que deram provimento parcial em menor extensão ok senhores designado para a rede de voto vencedor vou deixar com o conselheiro Rodrigo que abriu a divergência tudo bem tudo bem esse resultado ele vai se aplicar aos processos do mesmo contribuinte 381 e 382 como é do mesmo contribuinte não precisa eu aqui fazer nova leitura vamos ao processo seguinte processo relatoria do conselheiro Rodrigo Adelar Antônio Sandri por favor Rodrigo fique à vontade deixa eu abrir vou fazer as votações aqui vou abrir agora presidente no outro caso não tinha que votar quem ia fazer o voto vencedor aí para a gente votar no Guarito não eu aliviei o conselheiro Guarito ele está procurando inaugurar ele não fez nenhum voto vencedor ainda ele nem o sábio mas pois não Rodrigo fica à vontade vou estou abrindo ele agora vixe Maria acho que eu estou tendo um problema aqui acho que o meu cartão aqui está corrompido deixa eu pegar ah não eu tenho outro aqui no backup pronto é item 383 de Adelar o recurso voluntário no caso do ITR também o ADRJ jogou o próximo lançamento que foi motivado pela motivado pela não comprovação de área de benfeitorias e do VTN a área de benfeitorias de 500 hectares foi integralmente enclosada e o VTN o contribuinte não apareceu de qualquer lado da avaliação foi adotado o VTN brasileiro para o município Sede que era de 40 reais por hectare então foi majorado de 6 mil reais para 554 mil na impugnação ele alega irregularidade na inscrição indevida do imóvel como nife número tal em 13 mil e tantos hectares pois permaneceu com o requerente apenas a área de mil hectares nife após a área total correta de 13 mil ter sido desmembrada em 1999 conforme descrito na certidão anexa a DRJ julgou em procedente o lançamento recurso voluntário ele basicamente reiterou as alegações da impugnação com mais detalhes acerca do suposto desmembramento do imóvel requeriu a realização de prova pericial no meu voto eu entrará aqui na preliminar matérias não impugnadas que são o VTN e a loja de detentoria nenhuma hora falou disso então vamos para o mérito aqui segundo o recorrente a controvérsia em questão de respeito a sua sujeição passiva para sofrer a realização de terra incidente sobre o imóvel denominado Fazenda Santa Fazenda Serra Grande no seu entender ele não poderia responder pelo débito de terra porque o imóvel não pertence e nem jamais lhe pertenceu tendo sido o lançamento ocasionado pelo simples erro do contador no momento da inscrição do imóvel perante a Receita Federal que a Fazenda Serra Grande estava inserida na matrícula 776 do RGI de Mirador no Maranhão com área de 13.125 hectares cita o NIF esse imóvel é fracionado dando origem aos imóveis Fazenda Sagrada de 1 e 2 enfim vários ele cita que esses dois ficou com ele Fazenda Sagrada de 1 de 1.000 hectares escrito na matrícula tal e Fazenda Sagrada de 2 também de 1.000 hectares escrito na matrícula número tal RGI e Mirador além de outros 7 imóveis que ele cita cada um deles com tudo o aumento da abertura dos NIF dos imóveis resultando do demenoramento o contador havia por lápis aberto uma inscrição englobando toda a área originária da Fazenda Sagrada e aqui eu cito todos os NIF como ele mostra as matrículas pois bem observa-se das razões apesar que o recorrente aduz que o lançamento engloba a área consideravelmente superior a sua imóvel as nove certidões de Furecen e a C3 atestam que os nove imóveis acima mencionados de fato chegaram a ser matriculados sobre a matrícula 776 as folhas 196 do livro 2C do RGI de Mirador o qual seria o registro anterior dos imóveis e que em setembro de 99 foram matriculados sobre outros números aí exceto o de matrícula 926 que eu fazia a serra grande 7 diz que a certidão não especifica que a matrícula anterior foi a matrícula 776 o recorrente alega que a documentação com os Estados dos Estados aponta que o imóvel nesse NIF deu lugar aos outros 9 cada um afirma que passaram a impertencer após o desmembramento quais sejam os dois NIFs seguintes que são matrículas 919 e 920 a documentação constada pela corrente atesta que de fato uma série de imóveis foi proveniente do imóvel matrícula 776 a despeito de não haver indicação de que o imóvel desmembrado seria o NIF número 7.208 que é o objeto desses autos o memorial descritivo de fúrias 25 a 27 informa que o imóvel matrícula 776 as fúrias tais estão então denominado Fazenda Sarra Grande possui área registrada de 13.105 hectares próximo à soma das áreas dos 9 imóveis citados que faz 13.124 hectares e a área média de 13.854 vírgula exatamente que a área é objeto do presente caso assim a documentação acostada corrobora a alegação do recorrente de que o imóvel objeto dos autos seria de fato o imóvel da matrícula 776 o qual foi desmembrado em outros 9 imóveis sendo assim a duplicidade de inscrição cadastral já que os imóveis frutos do desmembramento permanecem objeto de declaração específica conforme a testora da RJ ao afirmar que abre aspas tanto a área de 1.005 hectares como a do imóvel questionado objeto dos autos de 13.000 foram declaradas em seu nome recorrente para o ITR 2006 e exercícios posteriores no caso entendo que o lançamento contempla a área comprovadamente objeto de outros nifes devem ser desconsiderados o presente do lançamento por irregularidade cadastral duplicidade então eu dou provimento aqui presente ok senhores considerações Daniel como vota eu acompanho presidente Francisco eu também Douglas acompanho presidente Débora acompanho Fávio acompanho também eu também acompanho então acorde-membro colegiado processo 283 Adelara Antônio Sandri acorde-membro colegiado por unanimidade de voto em dar aprovimento ao recurso voluntário processo 384 empresa brasileira de pesquisa agropecuária conselheiro Rodrigo por favor fique à vontade ok empresa brasileira pesquisa agropecuária também ITR recurso voluntário DJ Campo Grande julgou procedente do lançamento que foi motivado pela glosa da área de befeitorias área de preservação permanente área de reserva particular do patrimônio natural e a área de interesse ecológico complemento a descrição afirma o seguinte que a área de reserva particular de 806 hectares que o contribuinte não apresentou a ADA nem comprovou a verbação dessa área na matrícula de interesse ecológico o contribuinte não apresentou a ADA nem comprovou a área de interesse ecológico foi declarado por ato específico do órgão competente preservação permanente apesar de ter comprovado a motivação já é essa apesar de ter comprovado um APP de 28,04 hectares o contribuinte não apresento a ADA benfeitorias comprovado através de parecer técnico levantamento topográfico blá blá área de benfeitoria de 212 sendo que o açude com a área de 265 afirma não ter existido então ele glosou uma parte aqui da benfeitoria com isso com isso provocaram uma alteração do lado de utilização para 45,05% impugnação ele afirma que a entrega doada fora do prazo não gera prejuízo que a tributação dessa área já foi objeto do exame de processos judiciais em razão da decisão que a área declarada que declarar a área isenta o tributo não pode ser exigido a 10 lado já jogou procedente como eu falei no lançamento o recurso voluntário praticamente reitera essas alegações e aqui eu faço a preliminar de matéria não impugnada porque eu digo apesar da autoridade fiscalizadora ter glosado áreas relativas a benfeitorias o recorrente apenas questione a ilegalidade da glosa de área reserva particular patrimônio natural preservação permanente e interesse ecológico especificamente em relação a área preservação permanente apesar do DRJ afirmar que o contribuinte não apresentou nenhum argumento com relação a essa matéria em consulta impugnação é possível verificar que ele questiona a ilegalidade do ADA por sua vez a inexistência do ADA foi um dos fundamentos apresentados pela autoridade foi o fundamento para glosar a APP então eu entendo que ao contrário do que a DRJ falou essa questão foi sim impugnada para não ficar divergente aqui porque a DRJ disse que a questão da APP não foi impugnada conhece como não impugnada exclusivamente a glosa de befeitorias bem então entrando aqui questão da sobre o caso concreto decisão judicial na análise da decisão apresentada não é possível verificar se o imóvel objeto da ação judicial é o mesmo imóvel ao qual esse processo se refere isso porque em nenhum momento a decisão anexada faz referência ao NIF do imóvel ou ao nome da fazenda por sua vez em consulta ao STJ o portão STJ verificou que o recurso especial da União foi parcialmente provido para julgar improcedente a demanda do contribuinte então mesmo que se fosse desse imóvel determinando a incidência do ITR sobre a área reserva particular patrimônio natural ante a ausência de averbação da matrícula então mesmo se se referisse a esse imóvel a decisão judicial estava sendo desfavorável ao contribuinte mas eu não posso simplesmente dizer que se refere porque não tem nada na decisão nem nada na decisão que se refere a esse imóvel só trouxe isso para conhecimento dos senhores sobre o ADA a gente já sabe aqui vocês sabem o nosso posicionamento de aceitar o ADA então vou passar aqui essa longa introdução e feitos os esclarecimentos eu entro aqui para cada para observar cada área a primeira delas a área de reserva particular patrimônio natural a fiscalização glosou 800 hectares pois o contribuinte não apresentou ADA nem a averbação da matrícula do imóvel a ausência de ADA é condição suficiente para a manutenção da glosa porque como já expui que a dispensa do ADA é só para APP reserva legal e servidão então a área do patrimônio natural reserva particular patrimônio natural não entra nessa dispensa de apresentar até o novo coletivo florestal então já pela ausência do ADA eu entendo por manter a glosa eu aqui me estendi um pouco mais para dizer os outros motivos do porquê eu entendo que não houve averbação porque ele diz que pleiteou a área perante o IBAMA mas ainda não tinha um um deferimento daquele pleito eu até digo que após a averbação tem que existir uma portaria de criação dessa RPPN que deve ser publicada no Diário Oficial da União nada disso aconteceu então mesmo eu só me estendi um pouco mais para falar que mesmo se fosse dispensado ADA ele não tinha essa RPPN de modo que não podia utilizar ela para bater da base de cálculo do ITR então aí na APP a própria fiscalização quando ele fez a glosa se deu dizendo que apesar da existência de uma área de 28,4 hectares ter sido comprovada apesar de aparecer o técnico entendeu por manter a glosa porque não teve ADA como eu já falei o ADA é dispensado para a APP então eu reconheço essa existência dessa APP de 28,4 0,4 com relação ao restante da área de preservação permanente declarada porque ele declarou uma área de 519 hectares a glosa efetuada pela fiscalização não se deu apenas em razão da existência de ADA mas também em virtude da falta de comprovação da efetiva existência de tais áreas em sede pugnação ao lançamento contribuído apresentou um novo parecer técnico que atestam a existência de uma área de 1.545 hectares desse lado veio acompanhada de anotação responsável da técnica assim entendo que o recorrente cumpriu a exigência de comprovar a efetiva existência dessa área e em razão da desnecessidade doada para o período objeto de infração também deve ser estabelecida a área glosal de 519 ou seja eu já estabeleço nos limites do que ele declarou eu até entro nessa questão depois que eu não posso acatar esse excesso de 997 que seria uma alteração da declaração dele então eu acato para restabelecer a APP iniciamente declarada área de interesse ecológico conforme já exposto a ausência de área já é condição suficiente para a manutenção da glosa já que o lado é obrigatório para a redução da área de interesse ecológico a partir do exercício 2001 mas mesmo assim ademais o próprio parecer técnico trazido para contribuir elaborado pela Avali Sul atesta que o imóvel não foi declarado como área de interesse ecológico consequentemente não possui ato específico de declaração foi a 57 então por fim então não acata essa área de interesse ecológico então do parcial provimento para restabelecer a APP de 547.7 hectares que foi inicialmente declarada que é é o o 21.04 que a fiscalização já tinha reconhecido mas glosou por falta de ADA e os 519 que eu estou o restante que eu estou acatando porque ele tem um um laudo técnico mostrando que ele tinha a área de mil e tantos hectares aqui então eu restabeleço até o limite do que ele declarou que foi 547.7 ok ok senhores considerações presidente eu estava analisando uma situação aqui pelo fato de ser empresa pública federal a Embrapa não teria imunidade recíproca até chequei mandando um e-mail aqui para vocês até posso indicar aqui uma decisão da turma do Dene que trata desse assunto até considerou como matéria de ordem pública e eles reconheceram de uma outra empresa pública até tem decisões do STF nesse sentido mas aí Marcelo não tem alguma coisa relacionada ao objeto tem alguma coisa que tem que ir um pouco além né serviço público essencial e tudo mais não sei se seria o caso aqui da Embrapa eu também não sei porque na verdade a Embrapa é o que? pesquisa agropecuária e aí eu não sei ela pode ter uma propriedade com outro fim qualquer que não seja exatamente aquele fim para o que ela foi constituída entendeu o próprio contribuinte não traz um argumento eu não entraria nessa questão não eu não entraria eu só estou só estou comentando assim que é porque tem algo mais a ser visto aí eu verifiquei não realmente eu verifiquei até estava tentando achar aqui eu acho que teria que como ele não trouxe né teria que avançar um pouco mais né sim ok senhores mais alguma consideração Daniel como vota acompanho presidente Francisco também acompanho Douglas acompanho presidente Débora acompanho Sávio Marcelo acompanho ok senhores eu também então nesse processo da empresa brasileira de pesquisa agropecuária acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em dar para determinar o recalculo do tributo devido com o reestabelecimento da EPP declarada de 547,7 hectares isso Rodrigo isso presidente isso mesmo ok próximo processo processo 385 Daniel Melo Daniel indústria de molduras modurarte por favor fica à vontade senhores esse processo é é a mesma matéria dos anteriores está se repetindo certo certo e vou por paus aqui da exaustiva leitura para e não aqui nos pontos é do caso concreto é aqui no caso aquela mesma questão doada desnecessidade doada é mas de acordo com a súmula 122 para reserva legal não exime de averbar de reserva legal na matrícula lá constante do registro de imóveis com base no que a gente já falou aqui na verdade aqui foi uma foi intempestiva a averbação que em conclusão aqui na verdade está embaixo do amarelinho aí traçados os balizamentos da matéria impede ressaltar que é no caso que se cuidam quando a gente não comprovou a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel intempestivamente o presente lançamento é referente ao exercício 2003 e a averbação da reserva legal no registro de imóvel só foi feita em 2004 portanto é regular a glosa da área de reserva legal perpetrada pela fiscalização eu transcrevo aquelas mesmas conclusões acorde com as constatações supras entendo que a ausência da averbação da área de reserva legal no registro de imóveis constitui óbvio para o atendimento do pleito do contribuinte ainda que se reconheça desnecessidade do protocolo do área e aí em relação a a glosa da área de prevação permanente o citado parecido da procuradoria entende aqui eu coloco em negrito e no caso da área de prevação permanente como tem o laudo eu vou só inserir essa informação aqui no voto que tem lá um laudo bem no início do processo em que atesta a área de preservação permanente declarada até se não me engano no laudo está um pouquinho maior do que ele declarou assim sendo a 6 razão recorrente no que concerne a APP deve ser recalculado o tributo devido com o restabelecimento da área de prevação permanente originalmente declarada assim sendo entendo que merecem prosperar parcialmente as alegações recusadas em conclusão voto o conhecido recurso voluntário para dar-lhe parcial o provimento reestabelecendo a área de prevação permanente originalmente declarada ok senhores considerações rapidinho Daniel como foi que ele eu estou só para ver como foi que ele comprovou a APP tem lá no início do processo o laudo tem um laudo técnico ah tá folha 20 certo deixa eu ver se eu vou achar as folhas aqui rapidinho folha 20 né o Douglas falou aí folha 20 folha 20 é a conclusão né folha 17 é esse aí que o Douglas está falando certo ok senhores o senhor relatou dando provimento parcial para acolher o restabelecimento da APP declarada mantendo a glosa da área de reserva legal por falta de averbação à margem da estrutura do imóvel e ainda o VPN mantido por não ter sido questionado em sede de impugnação não é não é objeto de litígio desde a época da impugnação ele não questionou Rodrigo, como vota? eu acompanho, presidente Francisco acompanho, presidente acompanho Sávio Marcelo eu também, então acordo de membro colegiado por unanimidade de voto sem dar provimento parcial com os voluntários para determinar o reto do tributo devido com o restabelecimento da APP declarada Daniel, tem o valor da APP declarada aí? só um minutinho com o valor aqui, presidente só um segundinho 608,4 hectares achou? sim, está em folha 5 tá 608,4 hectares processo número 386 Luísa Rosália Diniz também de relatoria do conselheiro Marcelo do conselheiro Daniel Daniel é senhores, esse caso aqui é uma senhora Luísa é um espólio na verdade e tem a mesma questão é eu ela tem outras questões de processuais de legitimidade passiva por conta que ela afirma assim é que é interessante na verdade é o espólio e aí já houve inclusive formal de partilha e na verdade a senhora Luísa tinha essa propriedade rural em em condomínio certo? condomínio que eu digo não é que a propriedade rural fosse num condomínio ela era em condomínio no sentido de que pertencia a vários donos né e ela tinha se eu não me engano 25% aí tinha umas oito proprietários né ele informa que o inventariante que é filho dela informa que ela por estar mais próxima da propriedade estava em isso aqui é no interior de Minas então muitos dos condomínios moravam até no exterior ela meio que ficou assim é involuntariamente cuidando mais de perto da propriedade né e houve uma uma invasão de terra por 100 tetos e e eles foram lá foram até ameaçados aí entra na justiça e ela alega que não detém mais a posse portanto seria o esporte seria parte legítima pra figurar no povo passivo aqui da relação jurídico-tributária então é eu verificando analisando o que ela falou e o que a DRJ falou né ela ela renova esses mesmos argumentos eu verifico que se eu fosse falar respondê-la no recurso voluntário eu iria com outras palavras usar os mesmos argumentos da DRJ porque estão estão muito bem articulados e fundamentados né então nesse tocante eu estou aplicando o artigo 57 parágrafo terceiro do regulamento do regimento interno do CAF né nessas questões é em praticamente tudo aí eu só faço a ressalva aqui no início em relação a questão do ADA mas não vai é modificar o resultado porque é justamente aquela questão o ADA desnecessário é mas não tem o registro da reserva legal na junto ao cartão de registro de imóveis né junto à matrícula do imóvel e aí tem também área de prevação permanente só que diferentemente dos outros casos não tem um um laudo de avaliação para abalizar o valor declarado certo e tem também VTN o VTN também não se encontra um laudo aí de acordo com a exigência da lei para digamos afastar a presunção do arbitramento com base no CIPT né e aí em conclusão eu estou conhecendo o recurso rejeitando as preliminares agruíras e negando o provimento ao recurso nesse caso Daniel não apresentou inclusive laudo nenhum é isso? isso ok senhor considerações senhores ok como vota o conselheiro Rodrigo eu acompanho presidente Francisco eu acompanho também Douglas acompanho presidente Débora acompanho Fávio Marcelo acompanho também então acorde mesmo colegiado por unanimidade de voto sem negar aprovimento ao recurso voluntário esse foi o processo 386 temos agora o processo 387 contribuinte Leonor Souza de Lacerda também IPR em relatoria do conselheiro Douglas por favor conselheiro fique à vontade presidente só uma dúvida eu não tinha me atentado esse caso é paradigma dos outros pelo que pelo que noto aqui não tem paradigma não não o processo seguinte o 388 é o senhor José Nunes dos Reis é processo de minha relatoria mesmo ah tá não porque eu vi aqui depois tem José Franco da Rocha também minha relatoria tá não não então estou certo esse caso aqui eu eu vou eu vou resumir porque é o seguinte teve o lançamento é um espólio então ela a impugnação foi apresentada pelo pelo filho em que teve a decisão recorrida de ofício ela ela reviu o VTN o VTN e aí ficou reduzido a o alto infração de 600 mil 350 para 20 mil e 2 centavos então tem recurso de ofício quanto ao recurso de ofício eu não estou conhecendo pelo valor de alçada e restou a discussão desde a impugnação o o espólio o filho da da proprietária alega desde a da impugnação que esse imóvel tinha sido vendido desde 98 só que ele não trouxe o comprovante o registro de imóvel que alterou que que teve a verbação da venda e tudo mais e ele trouxe agora e aí por isso eu estou dando provimento também na verdade eu estou dando provimento ao recurso voluntário para cancelar porque de fato eles venderam em 1998 a gente está falando de do exercício 2007 a decisão da DRJ não não tinha acolhido a questão do erro do é falta de comprovação só e aí é exatamente esse registro que você pontua aqui logo após começar a tratar do recurso voluntário e tem uma tem a informação de aquisição pelo senhor Antônio Hortenso não é isso? isso exatamente ok então nesse caso é não conhecer do recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário não é isso? isso senhores situação bastante simples considerações? como vota Daniel me acompanha presidente Rodrigo também me acompanha Marisa eu também acompanho Sávio acompanha Sávio e Marcelo acompanha ok senhores então eu também agora vamos registrar aqui então acorda de membro do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso de ofício sem razão do limite de alçada vota o recurso voluntário em dar de provimento também por unanimidade não é isso? então fica assim processo 387 Leonor Souza de Lacerda acorda de membro colegiado por unanimidade de votos se não conhecedores de ofício em razão do curso voluntário por unanimidade de votos em dado provimento processo a seguinte cá processo de mediratoria com atribuente José Nunes dos Reis processo que se constitui de um paradigma de um lote de um único processo que é o processo 389 vamos lá senhores deixa eu só abrir aqui o lançamento de nesse caso lançamento de TR glosuárias de produtos vegetais de reflorestamento de 119,7 hectares e 162 hectares respectivamente além de glosar o valor das culturas de pastais em floresta de 50 mil que acabou alterando um pouco o VTN não houve discussão sobre o VTN o imóvel de Herá se tem vários solidários a insurgência se desenvolve a partir de um laudo apresentado na impugnação que apontam áreas de florestas ARL, APP pastais de benfeitoria além de uma área total menor do imóvel uma área do imóvel menor do que a que foi declarada na verdade são duas matrículas que somando acabam dando acabaram nesse laudo que foi feito concluído por uma área total menor o laudo foi elaborado por empresa especializada e apresenta a verossimilhança o registro do imóvel aponta a área maior o registro do imóvel aponta para a área maior é declarada e eu vou direto ao voto ok deixa eu ver se é muito longo isso aqui acho que não vamos lá pela análise demonstrativa o lançamento fiscal limitou essa glória integral da área declarada como utilizada por produtos vegetais com reflorestamento o recorrente apresenta suas razões a recursos acho que basicamente estão limitadas a ligação de erro de fato o presidente de enxergação da TPR sustenta que incorreu em erro apontar a área total das duas propriedades que integra o imóvel em questão 440 após a ferição chegou-se a conclusão que seria 333 o laudo dimensionou as áreas ambientais que compõem a propriedade a rectificação e a verbação de tais áreas está em andamento junto aos catórios de registro dependendo exclusivamente de vistoria e aprovação do Instituto Estadual de Floresta a partir das informações apuradas pelo laudo promoveu o recálculo do tributo devido então sintetizadas essas as razões de defesa a análise autos evidencia que o relatório técnico elaborado pelo engenheiro agrônico José Lúcio de Paulo Henrique apresenta especificidades técnicas do verocínios e aí eu passo a que faça alguma considerar a questão sobre a legislação coisa que eu sempre faço no J.D.TR pra lá na frente nos destaques amarelos eu coloco é fato que a área total originalmente declarada é compatível com aquela anotada no registro de imóveis ou seja o que eu estou dizendo é que o contribuinte declarou uma área total compatível com o que está no registro de imóveis e não há nos autos nenhuma indicação de que tal registro já tenha sido identificado não obstante não sendo este relator capaz de afastar as conclusões é até uma situação comum que a gente já se deparou com ela algumas vezes em que nesses levantamentos que são feitos pra identificar o imóvel ou pra fazer a discriminação das áreas acaba se concluindo que o imóvel não tem aquela área total e aí tivemos agora há pouco um em que a própria autoridade lançadora no procedimento de lançamento ela já identificou isso e diminuiu o valor a área total do imóvel declarado então eu não como não sendo este relator capaz de afastar as conclusões técnicas cortidas no laudo apresentado e considerado que depois de tantos anos de tramitação do presente processo não significaria a conversão do geramento de diligência em particular no caso sobre a preça em que a propriedade já foi inclusive alienada a de se reconhecer portanto em razão da verdade semelhança do relatório técnico e do princípio da verdade material a nova área total do imóvel de 333,3 hectares não procede o argumento da decisão recorrida de que não se evidencia no presente processo ou de fato justificar o acolhimento da nova área total já que é indiscutível que errou o contribuinte ao informar uma área total diferente da que realmente se verifica na propriedade sendo certo que tal erro poderia ter origem diversa seja um mero erro de preenchimento seja como foi um erro contido no registro da propriedade e demais não são incomuns alterações de áreas totais verificadas nas diversas leis tributárias que permite por esta corte normalmente a partir de informações contidas em laudo de avaliação até porque sendo o ITR um tributo incidente também sobre a posse e o domínio útil a situações em que nem mesmo há escritura de propriedade então tem situações que não tem nem escritura de propriedade a gente depende exclusivamente dos laudos por outro lado consta dos altos termos de responsabilidade e compromisso de averbação e de preservação de reserva legal os quais não se prestam ao fim pretendido já que sequer foram assinados naturalmente não foram formalizados ademais o próprio relatório técnico indica que tais áreas ainda seriam averbadas e sendo assim aplicada a súmula CAF número 129 embora particularmente entenda que a legislação exige a formalização vale ressaltar que a exigência do ar exclusivamente para reconhecimento de isenção da RLPP para fatos geradores anteriores à vigência tal foi tema de manifestação da procuradoria e eu coloco aqui a manifestação da procuradoria e lá embaixo eu ressalto faço aquela ressalva que eu comentei com os senhores mais cedo que nos termos da legislação que reje a matéria manifestação acima não vincula a análise levada a tempo por este relator contudo estamos diante de um julgamento segundo instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado e a fazenda nacional a qual já não mais demonstra interesse em discutir exigências colocadas na obrigatoriedade de água para os casos que cita assim ainda que não vinculante a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso já que não parece razoável a manutenção da exigência sem que haja por parte do sujeito ativo da relação tributária intenção de continuar impulsionando a língua até que seja integralmente extinto por pagamento eventual crédito tributário mantido ademais a manifestação da exigência evidenciaria a manutenção da exigência evidenciaria a marco ao princípio da isonomia já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que como recorrente já teria sido atuado e aqueles que não estão sendo atuados pela mesma conduta nos procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da procuradoria neste sentido do procedimento parcial recurso contado neste tema para determinar o repálculo do tributo devido considerando a exclusão de uma área tributável de 22,93 a título de reserva de área de preservação permanente quanto à área coberta de floresta nativa essa deve ser mantida por conta de que não é alcançada pela dispensa da manifestação da fazenda quanto às áreas de pastagem não foi juntada aos autos nenhuma indicação de sua efetiva utilização para este fim tendo recurso inclusive apontado que tal imóvel rural não estaria sendo explorado por questões de litígio entre herdeiros já a área ocupada por befeitoria há de ser excluída da área aproveitada pelo valor do relatório técnico no montante de 2,85 hectares porque o próprio alto que é apresentado ele aponta que há uma área de befeitoria de 2,85 hectares assim resumindo assim resumindo que foi tratado que foi tratado neste tema entendo que merece reparar a decisão recorrida e portato do provimento para ser recurso voluntário para determinar o recalco do tributo devido considerando uma área total de 333 uma APP de 22,93 e uma área ocupada por benfeitoria de 2,85 acolhidas como acima evidenciadas conclusões do laudo apresentado perde objeto o plico de vistoria da propriedade ação que para maior transparência não seria devida no atual momento processual já que é questão de prova a cargo do próprio contribuinte teve um dos proprietários um dos herdeiros que acabou também apresentando um recurso voluntário e aí trata de decadência o fato gerador não ocorreu foi de 99 tendo a fazenda pública até dezembro de 2003 o lançamento foi feito no dia 20 de agosto de 2003 com relação a erro de fato prevalência da verdade material sobre a verdade formal essas matérias me parece que já estão já foram objeto do recurso anterior da mitigação do direito já pelo defesa do contribuinte essencialmente de defesa e se discute nesse tema o indeferimento pedido de perícia mas este tema conforme dito a luz perdeu seu objeto com o acolhimento das informações contidas no relatório técnico e da imposição da multa desarrasada desproporcional e confiscatória neste item específico aplico aqui a súmula CAF número 2 e concluo dando provimento a passar o recurso voluntário para determinar o recalque do bruto devido com a área total de 333 com uma APP de 22 e uma área ocupada por prefeitoria de 2,85 hectares senhores considerações não presidente está bem compilado ok Daniel como vota Daniel é Rodrigo eu acompanho o presidente Francisco eu acompanho o relator presidente eu acompanho o presidente Débora eu acompanho Fávio eu acompanho Marcelo eu acompanho ok senhores então o resultado desse processo como dito anteriormente ao processo número 388 senhor José Nunes dos Reis a corda de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial recurso voluntário para determinar o recalque do tributo considerando uma 333 122 de APT mais 2,85 de benfeitorias esse é o mesmo resultado que foi aplicado ao processo 389 que é o repetitivo desse paradigma anterior o processo seguinte é o processo 390 Josué Franco da Rocha e da mesma forma compõe o constitucional de um paradigma de um lote de repetitivo composto pelo processo 391 deixe-me aqui o imóvel de 500 hectares totalmente informado na declaração como área de preservação permanente o exercício 2009-2011 fiscal grosou toda a área já que contribuinte juntou o lado apontando apenas parte deste total como APP e o restante com floresta nativa e uma pequena parcela ocupada por benfeitoria mas não apresentou a ADA alterou ainda o VTN o contribuinte apresenta a ADA na impugnação e recurso apenas questionando a necessidade de ADA e pleiteando que se considerasse as áreas ambientais DRJ nega entendendo que o ADA é indispensável e que o contribuinte perdeu a espontaneidade não sendo possível retificar a declaração por não evidenciar erro no seu preenchimento eu entendo que a DRJ tem razão nos seus fundamentos porque não há de fato erro evidência de erro mas nesse caso eu concluo que seria até possível essa avaliação já que o acolhimento do treito contribuinte seria apenas uma alteração dentro de um mesmo quadro ou seja o contribuinte tinha colocado lá como APP tudo como APP e ele está apontando que a APP desdobrando dentro do mesmo quadro nesse sentido avalio que o cumprimento dos demais requisitos e concluo eu avalio o cumprimento dos demais requisitos concluo que a FN ou áreas de interesse ecológico seja para essas áreas sejam necessários a apresentação do ADA dispensando apenas no caso da da APP por conta da manifestação da procuradoria então eu não acolho a área ocupada por befeitoria já que o laudo ele é muito sucinto ele sempre simplesmente ele não esclarece se essas áreas existiam no momento da docuência dos fatos geradores e ainda ele fala muito muito vão passar por essas áreas e portanto eu poderia eu acho que para concluir como é o nosso último processo só chamaria atenção essa questão das benfeitorias porque no que tangem as áreas ocupadas por befeitorias não há como deduzi-las da área aproveitada já que o lado apresentado demasiadamente sintético apenas afirma que tal extensão não configura a classe de uso econômico não aprofundando sequer se já existiam nos anos a que se refere ao lançamento ademais para este caso específico absolutamente aplicável a conclusão da decisão recorrer com a essência da espontaneidade e a inexistência de eu de fato a justificar a retificação do originalmente declarado então aqui eu meio que relativizo só essa questão da declaração porque está exatamente dentro do mesmo imóvel então imagine que um imóvel tenha área de reserva legal e app o contribuinte bota toda a área isenta mas coloca como app e ele vem apontando demonstrando depois que uma parte dela era uma área de reserva legal embora não seja não seja não tivesse ficado muito claramente evidente porque não tem nada para a gente apontar se de fato houve erro e tal mas está tudo dentro ou seja não altera em nada o valor total em que o contribuinte teria deparado fora do alcance do tributo rural senhores querem alguma consideração ou querem algum detalhamento maior sobre esse caso sim por exemplo confesso que eu não entendi direito essa questão da benfeitoria você disse que o laudo aponta que ela já existia nessa época do fato gerador ele nem diz o que é benfeitoria ele simplesmente diz que ela não se não foi o que eu coloquei lá embaixo não se constitui de proveito econômico alguma coisa assim então por isso que eu coloquei ele demasiadamente sucinto né e aí o que ele tinha só declarado ele tinha declarado tudo né como o app os 500 hectares mas o laudo aponta que não tinha colocado nenhuma não tinha colocado nada como befeitoria como befeitoria né por isso que nesse caso eu estou dizendo que aplicava a questão da impossibilidade de edificação se quiser eu dou uma lida no voto só nessa parte da deixa eu ver aqui o laudo é esse de folha de 86 deixa eu identificar aqui Rodrigo é isso mesmo é isso mesmo não eu li errado eu estava como se fosse uma área de 335 mas a área de 335 seria Mata Atlântica nessa questão de que poderia ser uma coisa reserva legal mas o resto é para dizer permanente 162 vírgula 17 ok senhores mais alguma consideração quer algum detalhamento maior é que eu acabei não lendo o voto todo porque já é uma matéria que a gente está sempre discutindo embora eu reconheça que a gente que a gente deixa eu ver se o momento que eu trato aqui dessa questão dessa retificação eu coloco aqui na desnecessidade de área sintetizada já a razão da defesa ressalto que são pertinentes as conclusões da BRJ sobre a impossibilidade de retificação da declaração após iniciar o procedimento de ofício sem que fosse constatado o erro de fato no preenchimento da declaração reconhecer que a possibilidade seria fundida do instituto diverso do contencioso administrativo escondido na competência de autuação das delegacias de julgamento deste conselho e da revisão de ofício escondido na competência da autoridade lançadora o que salve o melhor disso poderia macular o decidido por vista de competência contudo há de se reconhecer que no caso em tela acolher a pretensão do contribuinte de considerar para fim de exclusão da área tributária ou área de florestas nativas ou de interesse ecológico embora realmente não esteja plenamente evidenciado um erro de fato no preenchimento da declaração não se mostraria uma medida de todos desarrasoada já que todo o imóvel foi declarado como de preservação permanente seria ali dentro da área de preservação permanente que ele tinha declarado tudo ele está falando assim olha essa parte aí uma parte é preservação e essa outra parte não está porque é área de floresta nativa então eu não sei nem até que ponto eu conseguiria distinguir qual a diferença efetiva entre uma área de preservação permanente e uma área de floresta nativa a gente tem um caso inclusive que eu vou eu vou julgar amanhã que há exatamente essa dificuldade porque ela se sobrepõe às áreas sabe e o próprio Laudo fala ele chega à conclusão que uma coisa tem a PP e tem a área de floresta nativa e elas acabam uma sobrepondo a outra então embora ele conclua por exemplo que tenha 300 hectares de um e 200 hectares de outro o total não dá 200 dá 300 e pouquinho não dá 500 né dá 300 e pouquinho então nós somos por conta dessa especificidade em relação a essas matérias por conta do imóvel ter sido todo integralmente declarado como área de preservação permanente Entendido Podemos ao voto Daniel como vota Eu acompanho Rodrigo Também acompanho o presidente Eu acompanho a decisão do presidente Douglas Acompanho o presidente Ébora Acompanho Sávio Marcelo Acompanho Ok senhores então o processo do senhor José Franco da Rocha acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar aprovimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recalto do tributo devido considerando a área tributável e aí nesse caso apenas a área tributável de preservação permanente Ok De 162,1790 hectares Por quê? Porque a outra área que embora ele queira discutir eu até comentei que não seria desarrasado mas ele acaba não levando porque para essa dependeria Então é isso o processo 391 acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto em dar aprovimento parcial considerando para determinar o recalculo do tributo considerando uma área de exclusão considerando a exclusão de uma área tributável de 162 a título de área de prevenção permanente e o processo o julgamento desse processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2014-71 que foi exatamente isso que eu acabei de relatar senhores com isso a gente chega ao fim dessa reunião da tarde do dia 8 cumprindo integralmente a pauta mais uma vez parabenizo a todos e agradeço pela colaboração Camila por favor solicito para a gravação por favor do dia 8